O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina vai completar hoje o processo eleitoral de 2022 com a solenidade de diplomação de todos os eleitos, ato que está previsto para às 5 da tarde no auditório ministro Teori Zavascki do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Serão diplomados o governador eleito Jorginho Melo, a vice-governadora eleita Marilisa Bim, o senador eleito Jorge Seife Júnior e os suplentes Hermes Klan e Adriane de Bluquique, todos os cinco filiados ao Partido Liberal aqui no Estado. Também receberão diplomas os 40 novos deputados estaduais que vão assumir no dia 1º de fevereiro e que foram eleitos nas eleições de outubro, além dos novos 16 deputados federais. O ato será comandado pelo desembargador Leopoldo Brigman, presidente do TRE Catarinense que conduziu todo o processo com transparência, competência, liderança e imparcialidade. Ao contrário do que vem ocorrendo em relação à eleição presidencial, com manifestações, concentrações críticas e muitas contestações sobre a lesura do processo, com denúncia de fraude, irregularidade e condenável parcialidade do TSE, em Santa Catarina não se levantou um único questionamento sobre toda a postura ao longo do processo da Justiça Eleitoral Barriga Verde. O Tribunal Regional Eleitoral manteve a sua tradição de competência e isenção, qualificação técnica e total imparcialidade de seus juízes na primeira e também na segunda instância. Não se viu também, aqui em Santa Catarina, nenhum magistrado eleitoral fazendo declarações políticas ou extensivamente partidárias e ideológicas a favor de qualquer candidato ou qualquer partido, e muito menos presença de juízes e desembargadores catarinenses em festinhas sociais particulares com candidatos e seus advogados, como foi denunciado e aconteceu em Brasília. A diplomação de hoje formalizará também, oficializará também, a maior vitória eleitoral de um candidato ao governo de Santa Catarina já registrada na história do Estado, exatamente a do senador Jorginho Melo, no segundo turno, com a maior distância, com realmente a mais contundente eleição, votação da história de Santa Catarina, entre todas aquelas que foram marcadas por disputas acirradas e resultados considerados bastante apertados. A partir da cerimônia de hoje, uma distância de apenas 12 dias para a posse do novo governador e vice e de 43 dias para que os deputados estaduais e federais assumam cadeiras na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e na Câmara Federal. Criam-se novas expectativas e esperanças na população, especialmente do eleitorado, com a renovação de 50% da bancada federal catarinense e de 40% da composição da Assembleia Legislativa do Estado. Muito obrigado pela audiência, uma boa semana e até amanhã.